Bom, a gente sabe que uma tecnologia que está muito em evidência hoje, em 2024, 2023, e eu creio que vai continuar ainda ficando em evidência, é o chat de EPT. A gente sabe que é um modelo de inteligência artificial bem potente, a qual a gente não, a maioria das pessoas, utiliza para trocar informações, para pedir uma ajuda em um código, fazer um código todo de um programa, entre outras coisas, ficar conversando e abastecendo sempre a inteligência com dados. E ela vai cada vez ficando mais inteligente. E a gente sabe que os dados que a gente vai passando lá e conversando, etc., ficam registrados. Não é algo que simplesmente some. Você vai abastecendo, fazendo perguntas das mais variadas possíveis, e isso vai ficando armazenado no banco. É normal isso acontecer. A OpenAI, que é criador do chat de EPT, que era uma organização sem fim lucrativa, com o Elon Musk, que fazia parte, depois virou a casaca e botou uma organização com fim lucrativo, porque via que é um nicho que dá lucro para caralho. E o Elon Musk veio fora justamente por causa disso. Eles tiveram uma coisa bem mais complexa, e até complicado de falar aqui, que eles botaram um ex-agente da NSA, o Paul Nakasone, a última quinta-feira, dia 13, agora de junho de 2004, um conselheiro lá do projeto. Mesmo o Paul Nakasone, tem uma opinião bem controversa, ele publicou até no Washington Post, que ele defendia que o Congresso reaprovasse a Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, de 1978, ou vulgo FISA. Basicamente, luta contra a inteligência, a qual os cidadãos americanos tanto gostam, 100% lutando contra o terrorismo. A gente sabe que eles não espionam os seus cidadãos. Inclusive, em 2005, por causa dessa lei, foi implantado um monte de discurso telefônica doméstica, sem nenhum mandato. Então, vamos ver que tranquila essa lei. E entrou na briga também o Edward Snowden, o Edward Snowden que jogou no mundo, sobre o escândalo usado na NSA, que é a captura em massa de dados, que a NSA fazia, o Paul fazia parte da NSA. Então, o ativista Snowden fez duras críticas à OpenAI após a empresa contratar o chefe da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, ou o Nakasone, para integrar o conselho da companhia. Edward Snowden falou, abre aspas, Eles ficaram totalmente desmascarados. Nunca acreditam na OpenAI ou seus produtos, chefe de GPT. Só existe um motivo para contratar um diretor da NSA para seu conselho. Isso é uma traição calculada e intencional dos direitos de cada pessoa na Terra. Vocês foram avisados. Fecha aspas. OpenAI confirmou a chegada de Paul Nakasone na última quinta-feira. Em nota, a empresa reforçou a experiência do profissional com cibersegurança e informou que ele também vai fazer parte do Comitê de Segurança e Proteção. e define recomendações e exercícios sobre o tema em todos os projetos da criadora do chat de GPT. O Nakasone foi nomeado diretor da NSA em 2018 e permaneceu no cargo até 2023. O movimento levou algumas críticas sobre o que a OpenAI pode fazer com dados usuários, etc. É isso, cara. Porque como a gente pode se defender de ter mais dados capturados e mais pensamentos? Muitas vezes você vai descarregando pensamentos lá. É não usar. Não uso o chat de GPT e ponto. Porque eu sei que tem muitos até criadores de conteúdo aqui do YouTube e pessoas em geral que acabam utilizando aí o chat de GPT como uma fonte segura, né? De informação e etc. Mas os dados são capturados. Isso faz parte do jogo, né? Então não utilize. Simples assim. Eu uso. Não, eu não uso o chat de GPT. Por exemplo, o meu... Eu não tenho roteiro, né? Eu tenho tópicos que eu vou abordar. Mas eu acabo eu mesmo escrevendo, tá? Eu acho que inteligência artificial... Eu quero fazer um vídeo sobre isso ainda mais a fundo. Inteligência artificial tem os seus prós, tá? Mas tem os seus... Muitos contras que podem acontecer, etc. Então os prós ali são interessantes, obviamente. Mas tem muitos contras também. Eu quero fazer um vídeo dedicado somente sobre isso. Então pra não ter problema, como eu falei, não utilize o chat de GPT e ponto. Ponto final, tá? Ou nenhuma dessas tecnologias que fazem parte da OpenAI. É só não utilizar. Você tá tranquilo. É assim que funciona a nossa contramedida, tá? Eles impõem alguma coisa, a gente tem uma contramedida que é não utilizar e ponto final. É isso. Eu queria comentar sobre isso porque realmente quando você bota uma pessoa de alto escalão lá, um ex alto escalão da NSA, bota num projeto, tem em mente alguma coisa, tá? Pra fazer a parte da NSA, onde a gente teve todos aqueles problemas de captura de dados. Tem massa, tá? Global. Então, é isso. gente tem um ex... E aí, e aí,